Parte do desafio, veja como eu me saí no treino de jiu-jitsu, boxe e perto de tudo isso a molezinha e dar aula para os alunos do Regis. Agora de meio dia, treino de jiu-jitsu, que não é para qualquer um, né? Não, não, é não, porque o pessoal só pode esse horário, então a expulsão deles é essa, então a gente vai fazer o treino. Aí aqui no caso, você só dá aula ou você treina também? Não, também vou treinar. Então eu também vou treinar? Com certeza. E o meu kimono? Tá ali, ó. Jiu-jitsu. De todas as artes marciais que pratiquei até agora, foi a que eu senti mais dificuldade. Tirando a parte física, não há semelhanças com boxe, esporte que eu pratico. Como realmente não sei de nada, nem ataque, nem defesa, tô sentindo que eu vou ser finalizada facilmente. No MMA, o jiu-jitsu é a arte marcial que a maioria dos lutadores utilizam para finalizar o seu adversário. Ao pé da letra, a palavra significa arte suave. E os seus princípios básicos são técnica, alavanca e base. Em um treino de uma hora, é possível perder em média 750 calorias. Benefícios? Definição muscular, resistência, aceleramento do metabolismo, capacitação cardiovascular e respiratória, flexibilidade, coordenação motora e reflexos apurados. 4h30, treino do Regis aqui no Formiga Brother, mas a gente chegou um pouquinho atrasado e ele já tá pulando corda há 10 minutos, Regis. Já me atrapalhou, já tava pulando corda, já me atrapalhou. Você não perde tempo. Não, não pode perder tempo, não. Então vai ser o quê? A gente vai fazer corda, manopla, o quê? Vai fazer treino de boxe todinho, hein? Formiga vai puxar o treino aí e a gente vai fazer o que ele mandar. Se demorou, vamos embora. Então vou sofrer também. Também. Então vamos, vamos lá. Dentre todos os esportes praticados pelo Regis, o único que eu pratico é o boxe. Comecei o treino com ele em 2006 e de lá pra cá, com alguns intervalos, continuo treinando. Só que por hobby e não profissionalmente como ele. Aí está a diferença. Aguentar um treino de lutadores não é fácil. Já vi que o sofrimento vai ser grande. Movimentação, reação, defesa, esquiva e o ataque são exigências desse esporte. Para isso, diversos exercícios são aplicados. Em um treino de uma hora, o praticante pode perder em média 700 calorias. E assim como o MMA, a corrida e o jiu-jitsu, os benefícios são diversos, como condicionamento físico, muscular e cardiovascular, melhoramento da coordenação motora e percepção no tempo e no espaço, além, é claro, da tonificação dos músculos. Agora sim, o momento mais esperado. Ele como professor. Aqui só o comando. Nada de esforço. Será? Sete horas da noite, a gente está chegando na reta final e agora, pelo que o Regis me falou, eu vou só mandar. É isso, Regis? Agora é só mamata, é só mandar, não tem mais treinamento. Vamos lá. Braço e pé alternado, 50. Eu chamei a galera aqui para fazer um aulão, para ser mais prático. Assim você tem que andar muito, tem que correr em quatro academias que eu dou aula. Então é molezinha, né? Hoje é molezinha, é só mandar agora. Então vamos lá, o treino já começou aí. Vocês já aqueceram, já fizeram aí algumas abdominais, algumas flexões, mas a gente não vai escapar da famosa corrida, né Regis? Já teve. Então, duas voltinhas só para aquecer, sem furar, sem passar pela grama, sem cortar caminho. Pois é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira volta ainda. Bora, bora, pega devagar, hein. Vai, não, hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada um com a sua dupla. Um minuto de sombra, depois a gente reveza, viu? Valendo! Trabalha essa esquiva aí. Bons, gols! Vamos soltar o jack, vamos esquivar. Você vai fazer essa aqui, viu? Vai! Vai! É, vida de esportista realmente não é para qualquer um. Para mim, segurar a manopla é muito pior do que fazê-la. Minha mão ficou sambando. Ruim para mim, mas principalmente para os alunos que estavam batendo. Nesse momento, até eu me reprovo. Vamos fazer um balanço aqui, Regis. MMA, corrida, jiu-jitsu, boxe e agora a aula. Como é que eu fui no desafio? Bem, a única coisa que eu senti que você teve dificuldade foi no jiu-jitsu, que você não sabia de nada. Você começou a pegar os golpes ali, mas como você já praticou boxe comigo, então você já tinha uma noção do que é um esporte com arte marcial. Então, para você foi moleza. Só que eu senti que você cansou um pouco. Para mim, hoje no boxe, no finalzinho, você pediu a regra, né? Mas é assim mesmo. O treinamento foi forçado, o treinamento não é brincadeira. E é um dia, você vê que o dia é longo. É vários treinamentos num dia só. Então, você foi uma guerreira. Parabéns, Regis, pelo seu trabalho, viu? Gosto muito de você. Você sabe que eu gosto das suas aulas e forçar e sucesso. Amém. Um abraço para todos aí da Italaré. Obrigado pela matéria. Tchau.